Música Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Queridas irmãs, queridos irmãos, aqui estamos mais uma vez reunidos para a realização do nosso Culto Cristão no Ar. Estejamos juntos em pensamentos, em vibrações, em sintonia com a espiritualidade maior. Neste momento, solicitando a todos atenção principal, aos nossos companheiros de Petrópolis, a todos os envolvidos com os últimos acontecimentos. Que possamos enviar boas vibrações que estão sendo muito necessárias neste momento. O auxílio material, a ajuda física está chegando. Muitas pessoas preocupadas em ajudar, se mobilizando para dar aquele suporte necessário. Mas a ajuda espiritual também faz-se importante neste momento. Muitas pessoas ainda desequilibradas. Alguns espíritos que perderam seu corpo físico, talvez ainda não estejam entendendo a situação em que se encontram. Que possamos aproveitar todo este programa para também mentalizar essas mentes. Aqui participando conosco, Lidienio, Eni, João e Cleia Nonato. Vamos à nossa página inicial. Ela está contida no livro Lampadário Espírita, do Espírito Joana de Ângeles, de psicografia de Divaldo Pereira Franco. Tem como título Influênciações. A cura a meditações em torno do intercâmbio existente entre desencarnados e desambulantes no carro orgânico e compreenderais. Mesmo que esteja aquinhoado com a percepção ampliada, que possas enxergar os transeúdos espirituais já despidos da carne, no colúmbio da pasto com os homens, isso seria insuficiente. O homem dissoluto passa e o caracteriza-se como sexólatra. O ganancioso transita e o identificas como avaro. O odianto se acerca de ti e o denominas por mal-sinado. Este se irrita, espalhando a servidade, aquele gargalha, disseminando ironia. Este persegue, focalizando a vingança, e todos são truculentos destruidores da ordem da paz. Não te encolarizes com ele. Selecia acusações. São portadores, todos eles, de obsessões sutis e estados graves. Este é o passo da loucura, caminhando pela via perigosa do autossílio, consciente ou não. Ignominioso, porém, sobre qualquer aspecto considerado. A obsessão generalizada é clima psíquico e graça entre as criaturas humanas da atualidade. Necessário a vigilância pelos olhos da oração, para a manutenção do equilíbrio e da serenidade interior no curso das horas. Viajante das lindas do passado, avançamos pelos rumos do futuro. Quase todos, entretanto, vinculados a compromissos que foram esquecidos, não mais desapareceram. Nascemos e renascemos, girando na roda incessante dos fracassos que se acumulam sobre outros fracassos que vimos ressarcir. Comparça de crimes, que morreram sem se consumirem, repontam na cena das dúvidas e, sintonizados por processos de alteração específica, perseguem e são perseguidos no ciclo estreito da própria inferioridade. Amigos que se transformaram em verdugos e irmãos que se converterem em adversários, por nossa culpa, seguem-nos irritados e odiando-nos. Fulguram, todavia, aqui e ali, as lições da vida e surgem em toda parte das abençoadas ocasiões de refazer e perdoar, chamando-nos e orientando-nos. Raros somente possuem olhos ou descobrem o que fazeres ou como fazerem pela própria libertação. Faz o exame diário das tuas ações à luz do Evangelho. Aos cultos, sentimentos e reflete-os no espelho da consciência. Consulta aspirações e indaga como te encontras. Faça a provável proximidade da desencarnação e compreenderás quanto é urgente o curso de iniciação na conduta cristã, oferecendo valores para a contabilidade da vida, vida que está em tudo e em todo lugar, esperando por ti. Permiaste-as, se assim o fizeres, de compaixão por eles, os nossos irmãos de mente viciada, psiquicamente atribulados, aprendendo, na dolorosa lição deles, o exercício da fraternidade e da elevação de ti mesmo. Senhor Jesus, aqui estamos mais uma vez para te pedir o benefício da situação que nos envolveu no momento. Que todos possam receber a ajuda espiritual que estão precisando, principalmente dos nossos irmãos de Petrópolis. Que a tua misericórdia se faça, que a tua luz ilumine todos os corações. E que possamos, Senhor, nesse momento, envolver a todos aqueles que vivem nessa situação difícil que estamos passando. É assim, Senhor, contando contigo, contando com a tua ajuda, que cerramos a nossa prece a te pedir por todos aqueles nossos inimigos que estão nos envolvendo nesse momento. Precisamos de ti, de toridância e de muito refazimento espiritual. É assim, Senhor. Então vamos iniciar aqui o estudo do nosso capítulo do Evangelho. E a Cleia vai fazer para a gente aqui a primeira parte. Vamos ao estudo. Paz a todos. Abram o Evangelho. O capítulo é o 12. E fala sobre os inimigos desencarnados. E nós vamos estudar o item 6. Vamos iniciar. Pode-se, portanto, contar inimigos assim entre os encarnados como entre os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e subjulgações com que tanta gente se vê a braços e que representam um gênero de provações, os quais, como as outras, concorrem para o adiantamento do ser, que, por isso, as deve receber com resignação e, como consequência, da natureza inferior do globo terrestre. Se não houvesse homens maus na Terra, não haveria espíritos maus ao seu derredor. Se, consequentemente, se deve usar de benevolência com os inimigos encarnados, do mesmo modo se deve proceder com relação aos que se acham desencarnados. Eu vou ficando nesse parágrafo para que nós possamos conversar falando sobre os inimigos. Inimigos é bom não tê-los, não é? E para que nós nos precavemos, para não fazer inimizade, devemos pensar, antes de falar, que é para não magoar o nosso irmão. E depois que a gente desencarna, e eles também, há uma briga muito grande, um desentendimento, pensamentos de ódio, de vingança. E seria muito bom se a gente pudesse evitar essas coisas. Eu, sinceramente, não sei se tenho inimigo. Se tenho, não sei. Mas se, por acaso, eu tiver e não tomar conhecimento, não ter conhecimento, eu peço perdão pela minha falta cometida. E muitas das vezes, às vezes, por uma palavra, a gente acaba magoando o nosso irmão, o nosso colega de trabalho, o nosso filho. E, assim, nós vamos fazendo inimizade. Aqui, como encarnado. E, quando desencarnamos, aí a coisa, às vezes, piora. Não é mesmo? Então, vamos nos precaver. Vamos pensar bastante. Antes de conversar, antes de falar. Fiquem em paz. A Cléia falou, para nós, que seria ideal que não tivéssemos inimigos. Nós temos que trabalhar, realmente, para não termos, não fazermos inimigos. Mas nós não temos como impedir que outras pessoas nos tenham como inimigos. E a gente sabe que existem os nossos inimigos pessoais, de coisas que nós fizemos nesta encarnação ou em encarnações anteriores. Mas temos também aqueles inimigos do bem, os inimigos da causa, encarnados e, principalmente, desencarnados. Aqueles que não querem, ainda, ver o bem reinar na Terra. São espíritos eternamente maus que agem assim? Não. Um dia eles também serão bons, estarão nas fileiras do bem. Mas hoje ainda não estão. Então, continuando a leitura do Evangelho, a gente vai falar exatamente sobre isso. Sobre a influência desses espíritos que hoje ainda estão nas fileiras do mal. E que, nesse item que foi lido pela Cléia, que é o primeiro parágrafo, tem aqui bem claro que o caminho será benevolência com os inimigos. Principalmente, como falou o João Carlos, nos desencarnados. E aí, continua o texto. Outrora, sacrificavam-se vítimas sangrentas para aplacar os deuses infernais, que não eram, senão, os maus espíritos. Aos deuses infernais sucederam os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo demonstra que esses demônios mais não são do que as almas dos homens perversos. Então, não existe para nós espíritos criados para ser maus, ou espíritos que serão eternamente maus. Que ainda não se despojaram dos instintos materiais, que ninguém logra aplacá-los, senão mediante o sacrifício do ódio existente. Ou seja, não é o sacrifício do corpo, o sacrifício do sangue, mas o sacrifício do ódio que existe dentro de nós. Isto é, pela caridade. Que esta não tem por efeito unicamente impedi-los de praticar o mal, e sim, também, de os reconduzir ao caminho do bem, e de contribuir para a salvação deles. É assim que o mandamento amai os vossos inimigos não se circunscreve ao âmbito acanhado da terra. Quando eu disse terra aqui, a terra material, né? E da vida presente. Antes, faz parte da grande lei da solidariedade e da fraternidade universais. Então, a grande diferença do Espiritismo na relação com esses Espíritos ainda remitentes no mal é a forma como nós os tratamos, principalmente nas reuniões mediúnicas. O nosso enfoque não é em expulsar esses Espíritos. O Espiritismo não expulsa demônios. O nosso objetivo é transformar esses demônios em anjos, mesmo que seja a longo prazo. mas, principalmente, tratar esses Espíritos como irmãos, que são. São Espíritos criados como nós, simples e ignorantes, mas que ainda estão no caminho do mal, como um dia nós estivemos. E se hoje nós estamos um pouquinho melhores, com certeza já fizemos muito mal em outras encarnações. Então, nós temos que ter esse olhar para esses Espíritos ainda perversos, né? De que eles são anjos em potencial. e um dia chegarão lá. Se nós pudermos fazer um pouquinho para ajudá-lo, seria bom. no livro Espíritos maus e vingativos. Só a doutrina espírita abraça-os como Espíritos sofredores. Então, em vez da gente querer fazer o exorcismo, muitas pessoas, infelizmente, procuram-se o centro espírita exatamente para isso. Eu costumo dizer que a grande parte da população que chega ao centro espírita por influência espiritual, os que vieram até com missão de médium já acham que mediunidade é doença e que a gente, lá no centro espírita, tem que curar essa doença deles, né? E outros querem que façam o exorcismo, que expulsem os Espíritos que os estão atormentando, mas eles próprios não querem fazer nada em benefício da situação. Então, é aquele processo, né? Como a gente é como se chama de ver, né? Que se uma mosca posa em algum alimento, em algum lugar, né? E a gente só fica abanando, não, são bons, daqui a pouco retornam. Ou se não faz mesmo, outras moscas. Então, é importante que a gente retire o lixo, aquilo que está traindo a mosca. Então, qual é o lixo que existe dentro de nós ainda? Essa é a situação de não sabermos perdoar. A falta do perdão é esse lixo que faz com que os Espíritos, até no próprio Evangelho, tem um momento lá, que Jesus narra, que saíram uns, mas voltaram outros piores ainda, né? Então, não adianta. A reforma íntima é que irá resolver o problema dessas inimizades que nós mesmos somos, às vezes, culpados do mundo espiritual. Nós, como o João Carlos aqui falou no início, nós temos inimigos que são da causa, não são nossos particulares. Mas também esse, nós temos que entender que a gente desde um ponto de vista que é um pouco equivocado e temos que ir com muito carinho, muita atenção, muita caridade e fazer com que eles entendam que a doutrina do Espírito não veio para acabar com outra religião, ela veio somar. E a mensagem do Cristo é a mesma, de amar a todos indistintamente. E só sofre essa influência negativa na verdade aquela pessoa que, como a gente diz, abre uma brecha no seu proceder, nos seus pensamentos. Quando um Espírito quer nos influenciar para o mal e nos encontra trabalhando no caminho do bem, fazendo alguma atividade produtiva, fazendo uma boa leitura, vendo um bom filme, escutando uma música edificante, ele não vai encontrar essa brecha para nos influenciar. Ou ele vai desistir de nós porque nós não oferecemos para ele o que ele gostaria, ou quem sabe até ele comece a despertar e a mudar, vendo o nosso exemplo, o nosso proceder, comece a também se modificar. As palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Então, quando um Espírito nos vê trabalhando no bem, pode ser que ele se modifique também. Se for um inimigo da causa, ele vai tentar nos influenciar para o mal, vai tentar nos predificar, mas talvez nos encontre tão ocupados que a gente nem dê atenção para eles. E até o próprio movimento Espírito agora, está tentando, existe um movimento de alguns Espíritos mais esclarecidos em relação à mediunidade, de não usar mais o termo reunião de desobsessão, assim, de reunião de atendimento espiritual através do diálogo. Porque esses Espíritos, eles vão ceder quando um Espírita bem preparado começa a conversar com eles mostrando o equívoco deles, mas não em forma de censura, inclusive lembrando as lições que Jesus nos legou. Isso é que é importante. Então, através do diálogo é que nós vamos fazer com que esses Espíritos mais endurecidos cedam e acabem com essa influência espiritual, entendendo que eles também têm que fazer a parte deles. Nós participávamos de uma reunião mediúnica lá no Santo Espírito de Caminhamento de Comunidade, que é o centro que nós fazemos parte. O João agora está no outro Santo Espírito como diretor para manter o centro aberto, com dificuldade de trabalhadores, mas lá no Caminhemos nós dirigíamos uma reunião mediúnica e eu sempre procurava conversar com os Espíritos mostrando a eles que Jesus é um caminho e sempre falando com eles sem crítica e procurando também, primeiramente, deixar que eles falassem e nunca me colocando como uma pessoa melhor do que eles, mas sempre aconselhando a eles a entenderem que aquele não era o caminho que eles deviam trazer, que era perda de tempo para eles próprios. O ódio prejudica mais a criatura que odeia do que o que está recebendo a vendida, o processo que gringa. Só para fechar esse assunto, realmente, uma das coisas mais bonitas do Espiritismo é essa possibilidade de diálogo com esses irmãos menos esclarecidos, desencarnados. Mas, a gente nunca deve deixar de olhar também para os que estão à nossa volta, os encarnados, porque senão nós estaremos criando possíveis clientes das próximas reuniões de desobsessão no futuro, se não olharmos com carinho para os que estão do nosso lado, que também precisam do nosso carinho, do nosso afeto, as pessoas do nosso círculo familiar, da nossa casa espírita, que muitas vezes não são olhadas com carinho, recebem críticas, então, vamos criar também laços de fraternidade aqui na Terra, para não criarmos clientes de reuniões de atendimento espiritual lá na frente. E até o Espírito Guilherme Ribeiro, que foi um dos pioneiros do Espiritismo aqui no Rio de Janeiro, ligado à Federação Espírita Brasileira, ele, numa mensagem, ele fala que evangelizar os encarnados é evitar o mutilão das trevas nos escombros do além. Então, a gente vê que realmente o nosso trabalho aqui, como o senhor falou, com os encarnados é evangelizar, mas como ninguém consegue educar, se não for educado, também ninguém consegue evangelizar já não estiver no caminho da sua auto-evangelização. E nós, então, vamos terminar o programa, como sempre fazemos, com uma poesia e nós preparamos uma para esse programa, fizemos isso agora no dia 8 de fevereiro e escrevemos o seguinte, o título é Inimigos Desencarnados. Se é mais do que pensamos, a influência espiritual vai depender da sintonia se para o bem ou o mal. Será a falta do perdão sério sinal de perigo, de termos do outro lado um futuro inimigo. Morreu, acabou a rixa, é pensar equivocado, continua inimigo mesmo desencarnado. Processo de obsessão difícil, que não tem jeito, é resultado da lei de causa e efeito. Se não mais existisse homens maus na terra, não haveria espírito sempre em pé de guerra. Por isso, para a lei do amor, não sejamos negligentes e para os inimigos sermos sempre indulgentes. O espírito que ocupa elevada posição não se sente ofendido com os insultos que lhe dão. E assim, Senhor, mais uma vez vibrando em sintonia com a espiritualidade maior que nos acompanha, emitimos as nossas vibrações para todos aqueles envolvidos com os últimos acontecimentos em Petrópolis, aos que perderam entes queridos, seus bens materiais, suas casas, mas também a todos os voluntários envolvidos nessa força-tarefa. Abençoa cada um deles pela sua doação, seja de recursos, seja do próprio tempo, do próprio socorro, seja a prece que cada um desprende em benefício da boa psicosfera do nosso planeta. Vibremos juntos em sintonia com o otimismo, pois sabemos que nada acontece sem a permissão de Deus e que nada é perdido no nosso processo evolutivo. Fica conosco, Senhor, ampara-nos hoje e sempre que assim seja. Este foi mais um programa Culto Cristão no Ar, que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. Volte a estar conosco na próxima segunda-feira, neste mesmo horário. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí